Música ao vivo com Joca e André Sabino. Alegria estampada nos rostos dos pacientes, familiares e profissionais que atuam no setor de hemodiálise da Santa Casa. Foi assim a festa de confraternização de fim de ano realizada do Tear Meson, que contou também com a realização de um bingo. Foi uma tarde para esquecer um pouco das dificuldades que os pacientes enfrentam três vezes por semana o ano inteiro. Todos os dias para mim são dias felizes, mas hoje é um dia especial, onde nós estamos aqui encontrando com todos os pacientes que fazem tratamento no setor de hemodiálise. É um setor especial da Santa Casa. Esse grupo é um grupo que merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração. E eu só tenho uma coisa para finalizar. A nossa gratidão da nossa Santa Casa para todos eles. Esta é a minha terceira participação. Eu comecei a fazer hemodiálise há três anos atrás e descobri uma nova família. Uma família que acolhe, uma família que cuida. Lá nós temos os melhores médicos da cidade, lá nós temos os melhores enfermeiros e temos os melhores pacientes. A hemodiálise hoje eu posso te afirmar com precisão que é uma nova família que eu ganhei. E com o apoio da TV Possa, então, a festa ficou mais encantada, mais bonita, que é a TV Possa. Está valorizando o pessoal, são pacientes da hemodiálise, fazendo-se sentir pessoas melhores e maiores. A hemodiálise a gente acaba que vira uma família, porque é um tratamento semanal, três vezes por semana. Então, cria um vínculo muito grande lá dentro. E a gente se prepara o ano inteiro para a festa. A gente faz bazar, a gente faz rifa, a gente faz eventos lá dentro para poder arrecadar dinheiro. E essa festa também, a maioria dela é feita por doações. A gente ganha muito, a gente consegue muitos parceiros para ajudar nessa festa. Para a gente celebrar a vida, comemorar mais um ano juntos. Isso faz parte do tratamento. A alegria, o bem-estar também faz parte do tratamento dos pacientes. O ano inteiro a gente trabalha para chegar ao dia de hoje e agradecer, em primeiro lugar, a Deus e depois a vida. Nós estamos comemorando a vida aqui. Essa trajetória seja mais leve. E ela pode ser mais leve, com sorriso, com amor, com respeito de uns para com os outros. E eu creio que essa festa, ela simboliza como a gente procura fazer essa trajetória.